Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho, o Gabriel tá bichado né, tá com a reação, o stress ali, só que nós temos um problemaço né, fora terminar de construir essa área aqui, a gente tá com esse bicho aqui ó, um drenador psico, ele tá aqui, eu até conseguiria chegar lá e tacar várias granadas ao mesmo tempo e stunar esses caras, tipo, todos ao mesmo tempo e tentar destruir essa nave aqui o mais rápido possível, o problema é que esses malucos aqui tão acordados já, esse aqui não conseguiria me alcançar, esse aqui, esses aqui já tão meio zoados já, que eles tomaram um ataque né, mas o problema real é esses daqui ó, esses caras aqui são o problema, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou tentar construir uma área mais ou menos, deixa eu ver até onde que eles vão aqui mais ou menos, acho que eles vão ir até aqui essa área aqui mais ou menos, então eu construiria paredes aqui ó, só pra eu ter aquela, aquela cobertura de 75% né, acho que é aqui mais ou menos, acho que é aqui mais ou menos, eu quero fazer em linha reta, Gabriel tá descansando? Tá, tá descansando, falar nisso, deixa eu aumentar a diversão dos, diversão, só do sexo masculino, copia, com, e tone, as outras são mulher, então não tem problema, tá, vamos acelerar isso aqui, eles não vão acordar enquanto eles não ouvirem tiros, esses daqui, deixa eu ver se eles chegam a ver ali a distância do muro, não, parece que não, não, parece que o limite deles é ali mesmo ó, olha lá, ele não passa dali ó, é, ele não passa dali, Gabriel, prioriza, 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 prioriza e prioriza, cuidado aí hein, Gabriel, meu Deus, onde essa cápsula de escape vai cair, Brandon, do lado da base, Brandon, eu não acho que o Brandon vale a pena não, ele é bem zoadinho, deixa ele falecer aí, ou eu pego ele como prisioneiro, qual a idade dele, 32 anos, é, eu não tô num bom momento pra pegar um prisioneiro não, viu, tô sem comida, e a minha situação aqui não tá legal, Gabriel, não vai embora sem terminar isso aqui, aí, e o Gabriel tá sem arma, boa Gabriel, sem arma, equipa o rifle, bom, tá de rifle, Arlene tá de rifle, o Tony tá de granada normal, equipa essa granada aqui, e a Nina, equipa a granada de fragmentação, como é que tá a construção aqui, isso aqui, eu acho que eu vou fazer, eu acho que eu vou remover o telhado, dessa área aqui, porque, eu tava fazendo uns testes, eu acho que a chance de, de vir uma infestação, é menor quando não tem teto, posso tá errado, posso tá falando besteira, mas, a galera tá dormindo, tá descansando, tem comida por enquanto, eu fiz cinco blocos lá, dois, quatro, cinco, né, isso, cinco blocos, o problema é que, mesmo com cobertura de 75%, esses bichos ainda conseguem me acertar, eu tenho que ir o mais rápido possível, tenho que aproveitar, quando tá todo mundo bem ainda, só a Nina que não comeu, Nina, consome uma refeição e vamos, aí beleza, estão chegando, na verdade, eu acho que eu deveria, pegar, o Tony, e equipar cinto escudo nele, dois cinto escudo, e a Nina também, né, tá de granada, Gabriel, fica aqui, a Arlene fica aqui, tem que esperar os dois bonitão, e se equipar, e se equipar, beleza, volta lá pra cima, mano, acho que nem cinto escudo me salva aqui, cinto escudo não faz milagre não, esse bicho aqui, o máximo que ele consegue me ver, é aqui, três quadrados pra frente, não, ele ainda consegue ver um pouco mais pra frente, quase hein, esse bicho me viu, esse bicho me viu, atacando Nina corpo a corpo, ai, droga, e agora, o que eu faço, eu não tenho o que fazer aqui, mano, eu tenho o que fazer, eu vou ter que ir pro ataque, não tenho o que fazer, e se eu deixar esse troço aqui ligado, vai me arregaçar, eu vou atirar, eu vou, mano, eu vou arriscar aqui, vou atirar, vou gastar tudo que eu tenho aqui, pra tentar destruir esse troço, caramba, acertou um tiro aqui, porque, o que que aconteceu, o Gabriel, o louco Gabriel, tá bravo, a Arlene tomou uma pipoco, quanto tá isso aqui, caramba, tirei pouca coisa, mete a granada aí, por que que a Nina, ah, ela tá de cinto escudo, esqueci, pior que eu vou ter que tirar o cinto escudo dela, pra ela conseguir soltar a granada, adiantou nada, né, no final das contas, eu ia colocar eles de escudo de carne, ô Nina, ô Nina, ô Nina, ô Nina, Ai, meu Deus Mais uma Nina do céu Como é que você não matou esse cara, Nina? Alô, gente Alô Não, Nina Erraram tudo, claro, né? Ih, o Gabriel tá desprotegido Tony, você não tá ajudando Nossa, o Gabriel tomou um tiro na nuca Porra, não era mais fácil até Ah, é, ele tá de cinto escudo Mano, foi um vacilo ter colocado cinto escudo Eu ia usar ele como escudo de carne Mas aí eu desisti Olha, tirei metade da vida do Derenador psico Ixi, Maria, mano Foge daí Vamos, vai pra casa Vamos, vai pra casa Gabriel, vai pra casa Arlene Vai pra casa Não deu, não Não foi dessa vez, galera A menina vai pra casa E Tony Sobrou psico Ih, mano Tony tomou um tirão na cabeça E não tomou dano What? Arrancou fora o maxilar dele Muito bom, hein, Tony? Você já não conseguia se dar bem com a mulherada Agora sem maxilar, imagina Virou o Don Juan É Deu ruim o meu ataque, viu? Voltei com o rabo entre as pernas O que que ele tá voltando aqui? Pegar a comida Tá, vamos acelerar isso aqui Suelen Esse bicho vindo aqui Alô? Ceifador O que que ele quer aqui? Ah, ele quer a Suelen Por que que esse bicho veio lá de tão longe? Eita, intensificou o zumbido Suelen Você não tinha que tratar uma galera aí, não? Tá todo mundo tratado Meu, o Tony perdeu o maxilar Então tá, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, então Eu vou tentar destruir esse negócio Pelo menos com O problema é que tem uma porcaria de dois escudos aqui atrás Que tá quase, praticamente, protegendo esse troço aqui Se eu tentar mirar nele Com certeza eu vou perder todos os meus tiros Então acho que eu vou mirar aqui, mais ou menos Aqui, mais ou menos E vou gastar toda essa munição E vou ver no que que dá Vou usar morteiro com Vou usar morteiro o Tony 630 Compulsão alimentar do Tony É, não acertei nenhum Nossa, horrível Horrível, 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 horrível Eu realmente não tenho o que fazer aqui E se eu manter isso aqui Ele vai piorar ainda mais Esse drenador psíquico Peraí Eles não podem comer a ração Porque a ração tá feita de carne humana Então eu tomo o debuff de comer ração E tomo o debuff de comer carne humana Caribalismo cozido Nem terminaram aqui Se vier uma invasão aqui Eu ainda perco as brocas Nossa, tá degringolando a base Tava indo tão bem Gabriel voltou ao normal? É, mais ou menos, né? Dedo médio e direito Arrancado a tiro Caramba, mano A Arlena ainda pega com Intoxicação alimentar O negócio tá feio, hein? Estamos indo de mal a pior Olha esse arroz aí A Nina não deveria tá Cozinhando? A Nina deveria estar cozinhando Depois ela vai minerar Falta fechar aqui ainda Quer ver que vai deixar o aço Bem na frente da porta E a porta vai ficar aberta E vai vir uma invasão Não, é reward isso, mano Se acontecer já era esperado Vamos lá Qual que é a minha situação? Gabriel vai comer agora Ok Juan comeu A Arlene tá com a diversão zoada Mas não tem problema Ela é mulher Ela não tá com um zumbido psíquico Gabriel Vai se alimentar Ok, beleza Os três estão prontos O que que a Arlene foi dormir? Consumir refeição Aí Mano Vocês são A tríade da maldade agora Conto com vocês Intensificou de novo O zumbido, mano Alto Tomou tiro de novo Tomou tiro de novo, mano Tá com algum risco? Sem perigo imediato Vamos lá Acho que dá, hein Nice Afasta Atira Nice Ok Pega esse aqui agora Opa, afasta Aqui vai vir mais Swellen What the fuck Are you doing? Mano Eu vou ter que ir E arriscar o extremo aqui Porque eu não tenho outra alternativa O pão não tá acertando ali Alguém com o cinto escudo na frente? Quem tomou o tiro na cabeça? Tá bom Matou Tá, vamos segurar Tô E se escondendo no quarto Beleza É uma boa reação Olha, eu não sei se é uma boa ideia minerar agora Queria falar não, mas Situação não é boa pra minerar Beleza Foi curado ali Foi tratado O con também Nariz arrancado a tiro Os caras tão bonitos, hein Os caras devem estar uma beleza Esses malucos aqui Aí, beleza Todo mundo curado Vamos lá Vamos lá De novo Gabriel ok Com ok Arlene ok E o Tony Vai comer Tem comida? Tem Consome essa refeição aí Arlene, já fica por aqui Nem sai O Tony comeu Come, Tony Filha da mãe Avança Vamos lá A gente tá indo bem Tony na frente Não Não, não, não Você vai, Gabriel Leroy Jenkins Me viram Ok Você Fica posicionado Macetosamente aqui Olé Eita Tá vindo muito Acertou o cinto escudo Olha Que arregasse Mano Tem muito cara aí Velho Mire em um só Aí Tony Boi de piranha Nice Mais um Errou Meu Deus do céu Mano Que micro game Aí sim Aí sim, hein Tony Fala a verdade Eu não sei se Movimentando Diminui a chance De ser acertado Mas eu vou Ó Mataram Tá dando bom Ó lá Aí Mano Tá dando ótimo Isso aqui Eu poderia colocar Dois com cinto escudo Aqui na frente Nice Peraí Deixa eu só afastar Um pouco Mais Tá dando bom Isso aqui Vamos lá Arrancou o braço Tá sem braço Mano Não acredito Que eu vou conseguir Será que se o Tony Tomar dois tiros seguidos Quebra o cinto escudo Ô louco Como é que tá a situação deles Tá ok Putz O Gabriel vai colapsar Aqui no meio Do campo de batalha Vai Tony Você tá indo bem Peraí Por que que eles tão atirando Espalhado Ai Meu Deus Se eu conseguir fazer Essa proeza Já posso Já posso Aumentar O meu nível No reward Já Já posso Me considerar Um jogador Experiente Nisso aqui Ô Ô Ô Ô Ô Ô O Ô Acerta Pelo amor de Deus Mano Falta pouco Nice Ah, agora... Esse aqui. Ô, louco. Aí, agora sim. Quanto falta pra acertar aqueles lá. Nice. Quanto mais distante, melhor. Com rifle de precisão. Eu não sei se andar diminuir a chance de acertar, viu? Mas eu tô andando e tá funcionando. Ô, louco, bicho. Tô emocionado. Ah, não. Não é possível. Não, acho que eles acertam daqui, né? Daqui é melhor. Cadê a Nina? A Nina tá bem zoada, mas ela tá com a granada de fragmentação. Eu quero trazer ela pra cá, já. Ah, o problema é que tem um aceitopeia ali, né? E agora? Cadê a Nina? Nossa, ela tava muito longe. Mataram tudo. Mano, agora é minha chance. Agora que eu brilho. Deixar o Tony quieto aqui. 330, 280, 205. Não, o Gabriel ficou catatônico, mano. Resgato, Gabriel. A Nina ficou irritada. No meio do caminho. Tá, ela vai voltar pra casa e vai socar algumas coisas. Vai, mano. Dá esse boost de moral aí. É, não deu boost nenhum. A Arlene não carrega. Ufa! Mano, foi treta. Tá, esses aqui ficaram aqui, mas não tem problema. O mais importante era detonar esse bago, esse drenador psíquico aí, mano. Que tava... Nossa, velho. Tava me arregaçando muito isso aí. Ai, que alívio. Tá, beleza. Eles vão se curar agora. Agora que o drenador foi pro saco, vai melhorar bastante a situação deles. Eu vou deixar eles se curarem aqui. E aí a gente volta pro próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus